Estou aqui no alto do Morro Santa Tereza, dando uma olhada, o rio baixou bastante, bastante mesmo, que legal, mas algumas ilhas ainda estão um pouco no nível de água, dá para notar, se você consegue perceber, gravar é uma coisa, olho nu é outra. Mas enfim, está tudo voltando ao normal, hoje é manhã de sábado, uma manhã fria, mas uma boa notícia, vou ver se eu dou uma passadinha lá embaixo, para ver o Guaribinha de perto, como é que está, aí eu mostro para vocês, beleza? Fui!